Será que não? Banho de mar na Avenida Beira Mar. Começamos perguntando para turistas do Oeste Catarinense. Hoje eu vou deixar para outro dia, porque me recordo que aquelas bolinhas lá tem indício de esgoto mesmo. Você acha que tem? Acredito que sim. Mas foi uma viagem longa de Chapecó até Floripa. Não vai rolar um mergulho? Pela cor eu acho que não, né? E pelo cheiro que tem aqui, eu acho que não está bom para o banho, não. Não. Quer dizer, você não veio para um mergulho? Certamente não. Vamos então falar com os pescadores que batem o ponto no trapiche da Beira Mar. Para mim não mudou em nada. Não mudou em nada? Nada, nada, nada. Não vai se jogar na água, não? Não, também não. Mas por que você acha assim? Olhando só para ela, dá para dizer alguma coisa? É pelo cheiro que vem na tarrafa, tudo. A gente já logo percebe, né? Que não mudou. Pelo cheiro que a água tinha, ainda contém ainda. Não vai dar um mergulho? Não, não, mergulho não. O cheiro da tarrafa? O bom é tu dar uma cheirada, né? O que tu é? É, mas é... Eu não estou vendo nada muito forte. Ah, e aqui embaixo? Não fiquei abalado com o cheiro, mas deu para sentir de tabela aqui que o calção de banho da turma da pesca vai ficar guardado por mais um tempo. Pois é, a notícia foi lançada, mas está difícil convencer quem passa com frequência por esse lugar e conhece bem esse pedacinho do mar. Há mais de 10 dias, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, disse que agora essas águas estão próprias para o banho. Isso depois de anos de poluição. O tratamento foi feito e já é possível dar um mergulho aqui na Bahia Norte. Ah, como tem gente pagando para ver. Tem um investimento considerável nesse trabalho para deixar a água limpa. A despoluição da Bahia Norte entrou num processo acelerado em março do ano passado. Quer dizer, chegamos já a um ano e meio de atividades. Mesmo que os técnicos do IMA tenham dado ok para o banho nessas águas, aos olhos da população ainda falam. Ela está um pouquinho melhor do que era antes, mas não está esse bicho todo que falam não. Não? Não, não. Você acha que ainda dá para dar um tibum aí, não? Não, não acho que não. Mas teve quem pulou já. Felipe Setúbal, ele é comediante, fez uma gracinha ali para as redes sociais. Caiu na água, hein? Tomou banho, pois é. E o Setúbal, que teve essa coragem, está aqui, está escoradinho, dando uma olhada na água. Tudo bem, Setúbal? Tudo bem. Beleza. E depois que ele caiu na água, lançou uma enquete no Instagram. Assim, tipo, essa vai ser a Copacabana dos manezinhos ou... Ou vai ser a... ou tu vai mergulhar lá e vai direto à fila da UPA. Ou vai aumentar a fila da UPA. E aí, o que que deu, hein? Conta para a gente. Cara, deu fila da UPA. Deu 300 votos para a fila da UPA, a 100 votos para a Copacabana dos manezinhos. Acho que o pessoal não está acreditando muito que a água vai ficar boa, né? E a impressão que você teve aí, quando é aquele mergulho, tem uma... está coçando, coçando. É brincadeira ou não é coçada? Cara, não. Foi uma brincadeira, né? Não coçou nada na hora ali, mas... Na verdade, deu uma coçadinha assim. Eu fui tomar um caldo de cana ali depois, deu uma coçadinha. Mas na hora que eu saí ali, não deu tanta coceira, não. O negócio está... eu acho que está limpo, eu acho que dá para mergulhar assim. O assunto praia regado a banho de mar, atrai alegria. Não é que a Maricotinha também andou pela beira-mar? Pois é, Maricotinha, não foi ainda dia de vestir biquíni. Quem sabe em breve? O fato é que, diante de qualquer situação, é preciso cautela. Esse assunto tem a ver com saúde pública. Por isso até, teve gente que lançou uma ideia para os nossos representantes públicos, empenhados na despoluição do mar. Olha, eu aposto até dar um mergulho aí, quando os políticos inaugurarem. Enquanto eles inaugurarem, eu não posso mergulhar. Ah, é? Inaugurar, cortar a fita ou dar um mergulho? Não, mergulhar. Porque inaugurar, cortar a fita é fácil. Eu quero fazer eles mergulhar. Se eles mergulharem, eu tomo até água. Por que não, né? Está lançada a sugestão, feita por quem acha que o mar ainda não está para banho. Mas sim para peixe. Essa água está limpa, está vendo? Tem peixe. É, está aí, ó. Caramba, tirou a sorte, hein? Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. Mas como é que come o peixe daí? Porque o peixe é outra coisa, né? O peixe não vem, não fica o gosto na carne, não fica cheiro. Vai para a frigideira, né? Depois dele frito, vai embora, né? Legal. Dá um banho. Acho que vão tomar o meu por aqui.